Um homem de 34 anos foi preso por manter em cárcere privado uma mulher de 48. O caso aconteceu no bairro Esperança, em Patinga. Segundo a polícia militar, a vítima foi ameaçada com uma faca no pescoço. Ao saber que a polícia foi chamada, o suspeito fugiu pelo telhado. A mulher estava bastante assustada com a situação e disse que o homem a perseguia há algum tempo. Para ter acesso ao imóvel, ele quebrou uma das portas. A polícia descobriu que o fugitivo pulou em uma casa na tentativa de escapar e quebrou o forro de gesso e ficou preso. Zangado, ele resistiu à prisão. Os militares usaram uma pistola de pulso elétrico para dominar o agressor. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento no bairro Canaã e recebeu voz de prisão pelos crimes de cárcere privado, resistência, desobediência, violação de domicílio, ameaça e dano.